Não sei se eu acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz, na solidão Mas foi te encontrar e o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam, brilharam No escuro da emoção Não sei se eu acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho como o meu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz, na solidão Não sei se eu acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho como o meu O seu caminho como o meu O seu caminho como o meu O seu caminho como o meu